Música Música Nossa, nossa, apresenta, essa aqui é a minha cunhada que faz É tudo da família? Todo mundo da família coloca aqui Esse aqui é minha mãe Mas antes vamos apresentar Até agora nós estávamos entrevistando o seu Zé João Então nós vamos apresentar A esposa do seu Zé João e a filha A neta veio no pacote também Dona Rosa Conta pra nós como que foi a ideia Eu queria que você falasse Onde que a senhora nasceu Como é que foi a sua vida Onde eu nasci é ali perto da Cachoeira de Simão Meus pais moravam ali Aqui na região Aí eu fiquei ali Estudei até o terceiro ano primário Eu já parei Aí quando eu estava com 14 anos Minhas tias vieram pra cá Que é a irmã do meu pai que era religiosa Eles moravam no Rio de Janeiro E levaram eu pra lá pra ser religiosa Aí eu não Não adaptei com a vida religiosa Mas fiquei estudando Porque eu gostava muito de estudar Aí fiquei 11 anos lá Estudei o que eu fiz E a senhora fez o curso normal ou não? Lá em Gonçalves só? Não, dei aqui no bairro Ah, aqui primeiro O carro levava os alunos Que aí já tinha o carro que levava as crianças E a gente ia de carro No começo era de picape Era numa picape E a senhora aí voltava todo dia? E voltava todo dia Era uma correria Criança pequena Quantos filhos que a senhora teve? Sete Então, quem cuidava dos seus filhos quando a senhora ia dar aula? Eu deixava os pequenos Ficava na casa da minha sogra Que é logo lá embaixo Ficava na casa da minha sogra E os outros já iam pra escola comigo Dei aula pra todos os filhos e gerrou Todos eles estudaram comigo E como que é dar aula pra filha? É mais difícil? Eles obedecem? Ah, é obedecer Tinha que obedecer, né? Ai se não, né? Ai se não Ai se não Aí eu consegui, graças a Deus, aposentar E agora Aí que eu aposentei Falei, agora o que eu vou fazer? Porque a vida agitada que eu tinha de escola, né? E criança E naquele tempo não tinha nem tanquinho Nada pra gente lavar roupa Fralda de criança era um por ano, né? Que eu tive Um atrás do outro Um atrás do outro E as fraldas eram só farodes de pano Que a gente tinha que lavar tudo, né? Então a gente fazia aquela varazada de roupa Lavava a roupa tudo na mão Não tinha máquina, não tinha tanque, não tinha nada E dei conta, graças a Deus Mas quem fazia comida? Eu que fazia Levantava cedinho e fazia a marmita pro Zé E ia pro serviço pra roça E cuidava dos filhos Chegava a hora da escola Saia correndo Largava tudo sem fazer Assim, não dava tempo E conseguia vencer na vida Puxa vida Nossa, como que a senhora conseguiu cuidar da casa E ainda dá aula? Dá aula E preparava Depois teve um... Que vinha de Itajubá O MG2 que chamava, sabe? E eles toda semana Eles estavam ali pra ver Se a gente tá fazendo os planos de aula Tudo certinho E tinha que fazer tudo, tudo igual eles pediam, né? Varava a noite fazendo o plano de aula Fazendo as leituras, os desenhos Corrigindo prova Corrigindo prova E não era uma sala Que quando a gente dava Não era pra uma sala só Era pra duas salas Três salas Tudo na mesma sala No mesmo ambiente, né? Vários alunos Várias séries Na mesma sala E era no mimiógrafo No mimiógrafo ainda Não tinha mais essas coisas E quem que passava no mimiógrafo? A gente mesmo que passava Tinha que fazer A senhora é uma heroína, viu, Dona Rosa? Tinha que fazer e passar tudo Aí a gente voltava da escola E não tinha luz elétrica Era a lamparina Nossa A gente fazia tudo Ponhava as crianças pra dormir Sentava na mesa pra ir fazer Porque aí as crianças ficavam tudo em cima, né? Querendo olhar o que a gente tava fazendo Só que depois deles dormirem Que a senhora conseguia Aí que eu conseguia fazer os planos Nossa E deu pra gente fazer Agora a gente pensar Parece que a gente não consegue fazer mais Não dá conta, né? É E deu Graças a Deus Que idade a senhora tá? Tô com 68 Agora em julho eu vou fazer 69 Aham Puxa E aí quando a senhora aposentou A senhora ficou Aí eu fiquei pensando O que que eu vou fazer? Porque aí eu falei Ah, a vida agitada que tinha E parar de uma vez, né? Aí como eu já fazia um pouquinho de artesanato Comecei a comprar revista Porque não tinha internet Não tinha coisa de fazer Eu fazia muito pela televisão, né? Ver os programas e fazia Aí comecei a fazer Agora como tem internet Tem celular Pra gente olhar pra fazer Aí eu comecei a fazer Pelo celular agora Aí aperfeiçoei mais Aí eu trabalho nisso Fico só fazendo, fazendo, fazendo Vende um pouco E vou fazendo E tem bastante coisa E se as pessoas quiserem comprar As coisas que vocês fazem Elas podem ligar pra senhora Porque o pessoal de São Francisco Eles tem mandado pelo correio até É Pode A senhora mandaria pelo correio também? Mandaria, mandaria Então a senhora quer falar o número? É o mesmo que o senhor Zé deu pra mim, não? Ah, é É o mesmo que é É o celular fixo que tem aí, não? Pode passar o meu também, mãe Pode passar o da Valmíria também Que ela também Ela faz Ela tem bastante coisa Então vamos passar o da senhora Como que é? O meu é o 9 É o É 035 9 9 8 9 8 7 6 6 1 Tá, deve ser o que ele me deu, né? É, é o que ele deu É o mesmo, né? É o mesmo E o seu, Val? E o meu é 9 9 8 12 9 4 23 É 035 035 O seu tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp O meu também O da minha mãe também tem O da senhora também tem Sim Ô Val, então fala o seu nome E diz como é que você entrou nessa história também Ah, então Se você quiser contar a sua vida também, alguma? Ah, não Meu pai já falou bastante Seu pai já falou bastante Então Eu sou, né? Filha deles, a Val Venâncio E a minha mãe Porque a minha mãe sempre faz artesanato Aí eu vi a minha mãe fazendo Aí eu aprendi com uma tia minha fazer Não foi com a minha mãe Que a minha mãe dava aula, coitada Não tinha muito tempo Aí quando a minha avó faleceu Eu fiquei um tempo na casa da minha tia Pra ficar com ela Aí como a minha tia fazia Ela começou a me ensinar E eu peguei gosto de fazer Então eu também faço crochê Adoro Que é o meu Que eu mais gosto é o crochê É crochê Aí eu faço Aí eu com a minha mãe Ela teve a ideia de pôr A casinha de artesanato Aí a gente faz E coloca pra vender junto Só que é ela que vende Porque como eu trabalho fora Ah, você fica fora Ela que acaba vendendo Ela vende Eu coloco aqui Aí eu dou uma porcentagem pra ela Da venda Tá certo Mas é legal Porque a gente trabalha junto Às vezes quando eu tenho um tempinho Eu desço e a gente fica fazendo crochê junto E é gostoso Porque a gente fica conversando E trabalhando Legal Vamos apresentar a loja E o que vocês fazem Bom, agora eu tô na mão de vocês Tá bom Vocês mostram só os mais bonitos Tá Ah, tá bom Então esses aqui É o que a minha mãe faz Que é É penerini, né mãe É Aqui é um vestido, né Tem esses penerinis aqui Tem coisa minha aqui também Esse aqui é uma ciganinha Que eu fiz Ciganinha é o ponto, não? Não É o estilo da roupa Porque ela fica caidinha Aham Mas tem gente que usa Como saída de praia também Sei Esse aqui também é um que eu fiz, né mãe Que eu achei aqui Esse aqui também tem gente que usa Como com um biquíni por baixo Esse aqui é um penerini Esses aqui, ó É bem legal que não tem um igual o outro, né? Não, não E são tudo peças únicas Peças únicas Você tá usando Não vai encontrar ninguém igual Não O que eu tenho vendido bastante Que eu às vezes eu coloco no WhatsApp As pessoas procuram muito É jogo de banheiro Que eu faço de corujinha Umas coisas assim Faço diversos modelos também O pessoal tem pedido muito O que eu mais vendo São jogos de banheiro Mas o que que é? De tapetinho, é isso? Tapetinho Tem o assento do vaso O tapetinho Ah, tá O pessoal pede bastante E tem aquele negócio Pra segurar o papel higiênico também Tem, o porta papel E agora como tem a caixa acropada O pessoal pede Eu faço também Pra pôr na caixinha do banheiro Fica uma graça Porque não tem nenhum pra mostrar Pra mostrar Eu já vendi tudo já Não, mas você pode mandar pra mim Pelo WhatsApp Ah, eu vou mandar E aí eu coloco nessa hora Mas você manda logo Porque eu sou rápido Tá bom Vou mandar E aqui a minha mãe Olha que lindo que a minha mãe faz Os Esses aqui é filtros de sonho Muito bonitinhos Isso é bastante, dona Rosa? Bom, e esse aí É o tipo de público Que só aqui gosta E esse aí Não tem saído muito não É o público mais esotérico, né? Com certeza Esse não tem saído muito não Esse tapetinho aqui Que é um tapetinho Que o pessoal usava bastante Pra andar a cavalo Meu vô sempre tinha um, né? Mãe Que andava no arreio Tapete de retalho? É, de retalho Hoje em dia o pessoal usa mais de enfeite mesmo Que voltou muito, graças a Deus Essas modas de sair Coxa de retalho Tapete de retalho O pessoal procura muito É amarrado? É tudo, esse é costurado Ah, é costuradinho um no outro E como é que vocês arrumam esses retalhos? Vai sobrando do que vocês usam? É resto, né mãe? É resto Quem tem uma filha Porque tem a nossa irmã Que ela brinca que ela não tem dom nenhum Porque a outra irmã faz crochê Faz as coisas, né? Pinta, né mãe? A Valkyria Que tá fazendo aniversário hoje Um beijo pra ela Pra ela ficar brava se não lembrar dela E a Valéria brinca que ela não sabe fazer nada Mas ela sabe Pelo menos amarrar uma vassourinha Sabe daquela de fogão Que a gente põe pra vender? Você tem vassourinha de fogão? É, vassourinha de fogão Acho que ainda tem, mãe De do que? Mas de... É daquele capim seco Sabe que dá em terra quente? Tem lá na sua casa? Tem Vamos filmar depois É isso E aí o meu irmão faz também O Carlito tem peça dele aqui O Cássio faz cinzeiro, né mãe? O Cássio eu vi Ele fez uma cobra Fez uma cobra de madeira O Cristiano fez também algumas coisas A Verônica também faz A Verônica faz peça de roupa, né mãe? Ela faz roupa mesmo de tricô Muito legal Mas vende aqui também? Ela vende lá no Serrano Ela vende em São Bento Então todo mundo da família faz alguma coisa O Carlito, Cássio, Cristiano, Verônica, Valéria, Valquíria Todo mundo Tem algum que é músico, não? Não, músico não, né mãe? Tem sobrinho Inventor tem É, o Carlito Ele inventa cada coisa Inventou a máquina de soldar arame, né? Foi, é verdade Ele diz que vai fazer telas Essas telas de arame Sei, sei Diz que vai fazer E quando ele inventa Ele vai à noite naquilo ali fazendo Sei Aqui as coisas que ele tem aqui Ir pra vender também Nossa, tá saindo bem as coisas dele ali Então vem cá, Chico Vamos ver já Eu já te mostro aqui Quer ver? Ó, essa aqui, por exemplo, é a Valquíria que fez A Valquíria que tá fazendo aniversário hoje A Valquíria que tá fazendo aniversário hoje Parabéns pra ela Parabéns Você já deu uma vez É mesmo Chega, Val Já tá muito Parabéns Esses aqui é o Carlito Ah, isso aí é com raiz? Não, ele desenha Tem uma raiz, aquilo é uma raiz Queimado, né? Ah, ele queima, é um pirógrafo É, espécie, mas não é Não é um pirógrafo Não é Isso aqui deve ser pinho, será? Não Parece uma pedra Parece pedra, mas não é É madeira É madeira, é madeira É madeira, sim É madeira, é Esse é o tapete Esse é um tapete Mas o trabalho meu que eu gosto é mais com barbante assim O meu trabalho geralmente Todos os trabalhos meus vão ser assim Barbante e... Porque eu gosto de trabalhar mais com barbante A minha mãe já trabalha com tudo O que cai na mão A minha mãe já é mais... Mexe É Aquelas coxas, por exemplo, da minha mãe Coxa de retalho Esse aqui é da Valmiria também É Esse aqui é coxa de retalho E é de casal ou não? De casal E essa aqui é super dupla Essa aqui é king É enorme É É king, olha Super king Feito na máquina É linda essa Bonita mesmo Olha que bom É king, é pra cama king mesmo E como que a senhora escolhe os desenhos? É assim... É que eu já tenho umas amostras de algumas coxas Que a minha sogra fazia Aí eu aproveitei pra não acabar a amostra, né? E fiz Esse desenho, então, é tipo de antigamente É, já de mais antigo Aham, que legal Esses colarezinhos, quem faz? Eu que fiz A senhora que faz tudo? É Que que é miçanga, não? Não, esse aqui é com lã, né? Com lã Esse aqui a gente compra a peça e depois monta o colar Sei Esses aqui são... Chama rabo de gato É colar também É colar Numa peça que a gente bate quatro perguinhas assim E um furinho no meio e vai trançando ali Tipo de um tearzinho, né? É, isso, como se fosse um tear Esse aqui é jogo americano Tem gorro Tem gorrinho, é Tem gorro Pezinho de porta Pez de porta Isso aqui é essas estrelinhas Isso aqui eu fiz pro Natal Ah, enfeite Pra Natal Esse bolinha também pra Natal Esse aqui é Que que é isso? Golinha que fala Veste uma cacharréu quando tá frio E coloca por cima Aquela golinha enfeitadinha Tá, certo Isso aqui, que que é? Isso aqui é tapete de banheiro Ah, esse tapete de banheiro É Esse aqui é do vaso E esse aqui é da tampa do vaso Isso Tem panos de prato Nossa, tem tanta coisa aqui Tem panos de prato, tampa-jarra Tampa-jarra para não cair mosca É É, tampa-alimenta Cobre-alimenta Cobre-alimenta É, isso Pezinho Gorros Cachicóis Cachicóis Aqui tem da minha irmã também Ela mora lá no lambari E esse aqui é ela que faz E como é que a senhora anota tudo Quando vende de um Tá tudo no caderno Ah, é Marcado de serviço Importante, né? Tenho tudo Professora, né? Até as coisas compradas Pra dividir depois, né? Tem que ser certinho Aí depois tem esses uns Esses são golas também É, isso aqui que eu fiquei interessado O que que é? É de cheiro? É cheirinho, é Essa é a minha nora que faz Mas tem erva doce aí dentro? Tem Erva doce, alecrim Ah, cada um é um Cada um um cheirinho diferente Tem coisa de forno, cabelo E não tô vendo o pegador de coisa de forno Pegador de panela Não tem Não tem? Não tem? Não Pior que não tem Tão simples, né? É, sapatinho de lã tem Esse aqui também é espécie de uma golinha Que a pessoa veste E eu vendi um coisinho de cabelo de criança É, pantufa É, pantufa Não, não é pantufa Como é que é? Aquele lá É polânea Polânea É, polânea Isso aqui é biquíni As golinhas Pena que a Adriana não tá aqui Porque eu não sei o que ela ia gostar E o Carlito que fez também Esse é o Carlito Esse espelho aí Ele que montou tudo Desenhou e montou o espelho Ah, e cortou também Cortou E ele que fez tudo isso O que mais que tem aqui pra gente não tava esquecendo Tem essa toalha linda aqui, ó Essas ruas Ah, essa aqui eu já tinha filmado Isso aí Isso é mais enfeite, né? Tem elastiquinha de cabelo Ah, não Esse aí não é tão artesanal Não é de vocês? Não, a gente Esse é um Essa é a Nossa Senhora daqui Quem fez? É a minha nora A mulher do Carlito Aham Ela que montou isso aí Os chaveirinhos pra As almofadas Tem outra coxa aqui de solteiro também De retalho É de retalho Mas é diferente É, abre porque o pessoal gosta A Margarida da feira lá Ela vendeu só de abrir o negócio Olha Ah, é linda Essa é de solteiro É, essa é de solteiro Bem linda Bonito também Cachecol tem um monte aqui Tem muito E de novo Sacato de lã Cada peça é diferente da outra, né? É São todas peças exclusivas, únicas E isso aqui é pra cozinha? É Pra pendurar o pano de prato? Porta pano de prato Bate novo Essa aqui é porta treco Que chama Ah, porta treco É Ah, tá Gente de porta treco Coloca coisas de banheiro Puxa saco Tem também Ô Val Eu reparei assim Que tem vários irmãos seus Que moram tudo aqui em roda, né? Sou a Verônica e a Valeria Agora vai longe, né? Mais longe, mas Não, o Cristiano O Cristiano que é o caçula meu Ele é pedreiro agora Mas ele já teve Até em São Paulo Ah, já morou lá? Não adaptou não Não adaptou, voltou pra trás Ah, ficou três meses lá E já voltou embora Agora tem o primeiro neto meu Que é filho da Valquíria O Braia Sei Foi pra São Paulo Estudou, formou em engenharia E esse gostou? Ele gostou Ele mora pra lá Mas daí já é neto, né? Já é neto Os netos estão aí E agora O da família que foi mais longe É só ele mesmo Os outros estão tudo por aí mesmo A Cíntia Trabalhando de pedreiro É, a Cíntia também O Breno mora fora também É Mas os outros Mais chegados da família Estão tudo por aqui mesmo Quer dizer que o negócio aqui é bom É É uma coisa boa aqui Tudo por aqui O Clássio, o Carlito, o Cristiano Tudo trabalha de pedreiro, né? E você, Val? Você não sonhava de sair Pra uma vida, vamos dizer Entre aspas, melhor? É Quando a gente é adolescente A gente até sonha muito grande Mas quando você for ver a realidade Se a gente tem tudo aqui Não precisa ser longe Mas é Mas tem gente que só vai ver a realidade Depois que chegou lá Que já vendeu aqui Que não tem mais nada aqui, né? Como é que você percebeu isso antes? De sair Graças a Deus, né, Chico? Foi bom Como é que foi, Exato? Então, na verdade Porque assim Eu comecei Eu tenho uma filha já de 19 anos Então eu já comecei a ter uma família Já muito cedo, né? Aí eu já tinha que cuidar de uma criança Eu era muito nova Eu tinha 18 anos Então aí Eu acho que eu Se eu não tiver Talvez se eu não tivesse tido a Ingrid Com tão nova Talvez eu tinha me arriscado mais E ter ido Ela te segurou aqui Ela me segurou de uma certa forma Porque aí eu queria a mesma vida Que eu tive pra ela, né? Aí eu falei Não, aqui é bom Porque eu tô tendo Eu tenho o que fazer aqui, né? Eu não tinha necessidade Não passava necessidade nenhuma E eu sempre trabalhei Já comecei a trabalhar Ela era pequenininha Aí eu falei Bom, eu até Morei um pouco em São Francisco Morei um ano Mas aí eu gosto Eu gosto muito daqui Eu gosto de estar junto com meu pai Minha mãe Essa coisa de família Almoço de domingo Aí eu não vou encontrar isso fora daqui Então eu não vou sair daqui, Chico Vou ficar aqui mesmo Você deu a melhor resposta Que eu acho, assim Quando você falou que Você queria dar pra sua filha Aquilo que você teve Sim Então você percebeu Que sua vida foi boa É boa, graças a Deus Que legal Parabéns, viu? Obrigada A gente é feliz aqui Eu falo que aqui é o melhor lugar Que a gente tem Não falta nada, Chico Agora a gente tem internet Ah, pronto Agora Tem tudo A gente tem o mundo nas mãos E a gente não precisa ir longe E quando a gente quer ir longe A gente vai Mas a gente volta Ninguém quer ficar lá, não Muito legal Então a gente No Natal a gente reúne A família toda Olha que a família é grande Aí fica bom Dá mais de 60 pessoas Só da família Maravilha Aí a gente faz O Natal Faz Papai Noel Ah, é gostoso Nossa Aceita o Natal É festa mesmo A gente junta todo mundo aí E é muito gostoso E a família nossa, né, mãe O bom, Chico Porque a nossa família É uma família muito unida Uma família muito alegre Então os irmãos Todos os irmãos Todos os primos É todo mundo As crianças São muitas crianças, né, mãe Todo mundo brincando Todo mundo Aqui é uma festa Dia de domingo aqui Normalmente parece festa O dia das mães domingo que vem Já vai ser uma festa Já vai ser uma festa E a gente já fica esperando Entendeu, professor Já vai ser o dia das mães Vamos encontrar E é gostoso A gente quer que isso continue Entendeu Que os netos vejam isso E queiram também fazer isso Eu acho que eles vão querer, né, mãe Eles vão querer Isso é muito bom, né Porque o Brian, que mora em São Paulo Vem A gente, a gente, a gente vem E eles ficam tão tristes Porque aí chega o dia das mães, por exemplo Aí chega a hora de tarde E eles já tem que ir embora, né Ah, e os outros que moram aqui Ficam E eles têm que ir Porque o serviço deles é pra lá, né Legal Mas eles não vão feliz Agora ele tem o serviço dele, né Queira ou não, ele tem que ir Mas ele gosta muito é daqui Se ele pudesse, ele estaria aqui, né Ah, com certeza Gente, olha Fiquei muito feliz Tomara que essa energia boa de vocês Contagie muitas pessoas Que vão assistir o vídeo, viu Muito legal Agradeço ter encontrado vocês, viu Ah, que bom Esses acasos que não existem Encontrei seu pai na Berta Estrada Aquele dia Pra tirar uma foto da casa De pau a pique Entendeu? E aí seu pai parou ali Pra conversar E eu fico muito feliz Eu já te acompanho Agora então Agora você vai ver mesmo, né Agora aí Ah, é um prazer Receber você aqui Eu fico feliz Que você fique mostrando isso Pro pessoal Porque igual Eu que moro aqui Gosto de assistir Eu imagino quem mora na cidade E queira ter uma vida Que eu tenho aqui É isso mesmo Não é? Então eu imagino Que muita gente deve ficar feliz De ver a felicidade da gente É isso aí, gente Obrigado Parabéns pra nós Obrigada, gente Que agradeço Obrigado, gente 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 Obrigado, gente